Lentes Transitions, uma novidade aqui no Brasil, um produto americano que vai te dar muito mais conforto, tá? São lentes adaptáveis em qualquer óculos. Lente para que você fique com mais leveza e com mais tranquilidade, além de uma super proteção. Você sabe que os raios ultravioletas são perigosíssimos à sua visão, né? Eles causam que doença? Eles causam várias doenças, mas uma delas mais conhecidas são as cataratas. Tá, jóia. E com essa lente você vai ficar muito mais protegido. O que ela faz? Quando você está dentro de um ambiente fechado, dentro de um shopping, da sua casa, do seu escritório, ela fica clara como um óculos normal. A hora que você sai à rua, ela escurece, ela é fotossensível e ela escurece automaticamente para te dar mais conforto, tá? Essa lente é de acrílico. É de acrílico e é mais leve do que o cristal. Mas ela tem uma proteção antirrisco, não é? Tem uma proteção especial antirrisco que faz com que ela fique mais resistente do que as lentes de acrílico normais. Maravilha. Tenho certeza que você vai gostar do produto e vai encontrá-lo em toda a rede fotótica. São mais de 30 lojas para você aproveitar com preço nota 10. E aqui, o Machado é gerente da fotótica do Shopping Guatemi, certo, Machado? Aliás, essa loja aqui está de parabéns. Mostra só um pouquinho o laboratório, Betão. Olha que maravilha, gente. Eu tenho informação de que esse é o laboratório mais moderno da América Latina, né? Em loja é o melhor que existe. Ótimo. Vamos voltar aqui ao assunto da lente transition. Aqui, a partir de quanto a gente tem a lente? Você tem a partir de R$ 90, pode ser pago até três pagamentos sem juros e tem mais uma promoção. Todos os clientes que virem comprar lentes transition, ele vai ganhar uma revelação grátis de um filme colorido mais a cópia. Tranquilo. Aproveite. De segunda a sexta-feira, das 10h às 10h, sábado das 9h às 8h, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232, terceiro piso do Shopping Guatemi. Mais 30 lojas esperando você. E o telefone? 210-78-23. Aproveite. Lentes Transitions na fotótica. Vem.